Pela segunda vez, eu cometo o mesmo erro. Rapaziada, tô saindo aqui agora, né? Já saí, na verdade. Tô aqui na rua pra poder jogar Pokémon. E a gente tá com 6% de bateria. Ô, coisa boa. Mas pelo menos meu telefone tem aguentado bastante, ó. Primeira mudança aqui no jogo, rapaziada. Olha só, agora a parte da aba de eventos. Ela tá tematizada com o evento que tá rolando. Inclusive, missãozinha concluída. A gente tá quase chegando no suficiente pra poder pegar o nosso capacete do Daniel. Ih, opa! Mais uma... Caraca, são 15 Challenges. Eu não tinha visto isso, não. Ah, agora são 2.000 de Stardust. Aí, mano, a gente tem que ficar completando isso aqui toda hora. Esse último que a gente acabou de coletar, rapaziada. Eu já completei ele há um bom tempo. Então, se eu tivesse coletado ele antes, eu já estaria pegando outros. Mas tudo bem, né? Faz parte. Bom, rapaziada, vamos lá. Eu tô aqui no Parque do Castelo. E a gente vai fazer aquele nosso Shine Check como de costume. Mas eu já aviso logo que a gente passa um pouco isso pros Pokémons aqui, mano. Eu achei que apareciam algumas coisinhas a mais. Mas nada de muito interessante, não. Tem um ou outro aqui que dá pra gente dar Shine Check. Mas... Você sabe como é que é, né, rapaziada? A Shine é uma vez ou outra, então a gente não pode se encher de muita esperança, não. Mas tudo bem. A gente vai fazer aquela nossa caçada de sempre. Eu vou ter que ser o mais básico possível, né? Afinal, a gente não tá com muita bateria. Mas tá de boa. Eu quero fazer algumas coisinhas, rapaziada. Principalmente chocar ovos. Porque ontem eu falei que ia chocar ovo todo dia. E eu não chotei nenhum ovo ainda. Então... Eu tenho que chocar mais. Preciso chocar mais. Mas as nossas incubadoras estão acabando. Pelo menos gastar a incubadora é o que eu quero fazer, rapaziada. Bom... Temos algumas outras missões aqui pra finalizar. Temos essa missão aqui que a gente já finalizou ela. Eu queria saber quantas missões de level 45 vão acontecer. Porque eu já fiz essa missão aqui umas duas vezes. Mas tudo bem. Quanto mais item, melhor. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. Eu tava dando uma olhada nos eventos hoje. Tem bastante coisa pra vir por aí, rapaziada. Uh! Coisinha da Roseli aqui. Coisa linda. Ganhamos Puffin. Esse Puffin aqui vai ir pro nosso... Não sei pra qual Pokémon. A gente não precisa mais de Puffin no Hydreigon. A gente já tá quase conseguindo o Scan de X0 dele. Então tá bem de boa. Tá. Vamos lá. Vamos ver aqui o que mais a gente tem. Acho que é isso. Completamos as 2.000 Star 2. Tá vendo? Tá vendo como é fácil, rapaziada? Só pela missãozinha ali. Então já vamos completar já. Pra gente poder já começar a próxima missão. Porque a gente vai ter que pegar mais Star 2, provavelmente. Ai! Level 45 de novo. O que que tá acontecendo, rapaz? Sandalinha! Uh! Nossa! A lagartixinha. Eu nem sabia que ela podia aparecer assim, rapaziada. Gostei. Tá. Vamos capturar ela rapidão, então. Mano, essa missão me deu um Pokémon que eu não esperava, mano. Realmente não esperava. A gente, inclusive, tem que evoluir um nosso. Que a gente tem um muito bom desse aqui. E ele precisa ser evoluído. Deixa eu ver se ele aqui é bom. Vamos lá. É... Naquele jeito, né, rapaziada? O de sempre. O de sempre. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais coisa. Tem coisinha de Radar Rocket aqui na missão da Rosélia. Tem que evoluir uma Rosélia. Três cubos de bola e três feridas de Pokémons. Ô, vamos terminar a missão da Rosélia. Mano, essa missão aqui, ela tá desde o dia da comunidade da Rosélia. Eu comprei o passe pago e ganhei essas missões. Então, eu tenho a vida inteira pra fazer elas. Só que eu não tava fazendo. A gente tá chegando no final agora. Então, a gente pode completar, mano. Loucura. Mas tá bom. Aqui, ó. Vamos completar mais uma vez a missão do level 45. Vamos ver o que vai vir aqui. Já veio o sandalinho. E agora, um tchim tchau. A gente já pegou um dele, Shine, rapaziada. Não. Eu acho que a gente pegou ele, Shine, no Go Fast. Mas não tenho certeza. Depois eu checo. Belezinha, rapaziada. Capturadinho. Vamos ver. Mano, estamos quase chegando em um milhão de tardes de novo. E praticamente acabou, né? Tem essa daqui da Meloeta. Tem que derrotar mais batalhas de ginásio, que a gente pode fazer. E só. Pegar Pokémon do tipo fantasma também. E é isso, rapaziada. Vamos ver se a gente encontra alguma dessas coisas. Completar essas missõezinhas. Enquanto os nossos ovos chocam também. Já colocamos nove aqui. Tem que dar certo. Já deu, na verdade, né? Então agora o nosso trabalho é só fazer o básico. E tá show. Bom, vamos rodar por aí. Enquanto a gente ainda tem bateria. A gente tá com 4%. Então é fé. Vamos ter fé. Como a gente não tá contando a bateria, não vai dar pra gente fazer tanta coisa aqui na rua também, né? Mas eu vou tentar dar um Shine Check rápidos antes do nosso celular for de bem. Mas, por enquanto, tá bem de boa, rapaziada. Tá no melhor horário pra caçar, mano. Vacilei de não ter carregado o celular. E vacilei de não deixar meu Power Bank carregado. Mas tudo bem. A gente faz o básico. Rapaziada, nossos ovos chocaram aí pra começar aquele Grimer delay, né? Mano, acho que todas as vezes que eu choco ovos de 7KM, o Grimer aparece. Então vamos lá. É a hora da gente continuar aqui. Vamos ver o que mais a gente consegue pegar, rapaziada. Temos nove ovos de 7KM. Então, pode vir alguma coisa interessante. Grimer de novo. Mano, a gente vai chegar em 1.500 XLs de Grimer desse jeito. Não tem jeito. Sempre vem ele. Caraca. Tá, vamos lá. Terceiro ovinho. Eu quero Farfetch'd e Meow de Galar. Meow de Galar faz tempo que eu não vejo, rapaziada. Farfetch'd apareceu uma vez ou outra aí, mas Meow de Galar nada. Vai. Vamos, meu lindo. Cara, 482 KM de XLs, rapaziada. 482. Que isso, cara. Vamos. Quarto ovo, rapaziada. Quarto ovo. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Não é possível. Não é possível. Vai. Dá uma ajuda, cara. Pelo amor de Deus. Qualquer ajudinha, vai. Mais umzinho. Ouvir usada. Mano, esse aqui é o quinto ovo. Acho que é o sexto já, não é? Eu já perdi a conta. Pônita. Mano, a pônita também a gente não conseguiu relaxar nem ainda. Então, seria interessante se ela brilhasse. Seria muito interessante se ela brilhasse. Vai. Mais um. Esse aqui é o sexto. Cara, eu não sei. Eu perdi a conta. Veio dois Meow. Dois Grimer. Uma pônita. Então, esse aqui é o sexto. Veio um dito. Tá, vamos lá. Sétimo ovinho. A gente ainda tem mais três. Vamos, meu guerreiro. Coisa linda. Joga alguma coisa interessante aí pra gente, cara. Eu tô cansado de aliviar de coisa que eu não quero. A pônita foi o mais legal. Mano, o fluxo de água é bonito, tá? Não tem comparação, não. Meu bichinho é muito lindo. Mas eu já tenho dois Shines dele. Então, eu não tô procurando muito por isso. Vamos lá. Mais um, guerreiro. Mais um, guerreiro. Joga na nossa. Vai, ovinho. Vai, ovinho. Vai, ovinho. Vai, ovinho. Ai, meu bichinho, cara. Tá bom. Vamos continuar. Vai. Dá pra... Joga na gente, mano. Joga na gente. Eu tava olhando minha Stardust aqui, rapaziada. Mas eu já gastei Stardust porque a gente conseguiu finalmente colocar o nosso Hydra no level máximo. Inclusive, se você não viu esse vídeo, por favor, assista. Porque foi um marco aqui na história desse canal. E, mano, acho que acabou esse aqui. Foi o último. Foi o último? Foi o último. Caraca, cara. Vamos olhar aqui qual foi o IV da rapaziada. Pra gente já ter certeza. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e acabou. Caraca, cara. Não é possível um negócio desse. Não é possível. Meu Deus. Mas tá bom. Tá bom. Pelo menos chocamos algumas coisas. Bom, rapaziada. Depois que os ovos chocaram, eu resolvi trazer uma coisa pra vocês aqui. O que eu acho que pode ser uma informação muito pertinente pra todo mundo. Eu vi que muitas pessoas já têm noção do potencial do Zekron e do Hashron. Mas muita gente não sabe do principal deles. Que são as fusões. Se você nunca tinha escutado, o Hashron, o Zekron e o Kyuren podem se fundir. Basicamente, os dois podem se fundir com o Kyuren. Só que algumas pessoas não têm noção da grandiosidade que é esta fusão. Rapaziada, pra gente poder começar devagar, eu vou pelo meu menos favorito, que é o frango. Se você não sabe quem é o frango, é o Hashron. O Hashron, rapaziada, ele é um tipo dragão de fogo. Ele é um pokémon muito forte da questão de fogo. Ele pode se juntar com o Kyuren, que é um dragão de gelo que também é muito bom. A fusão entre eles não dá nada mais, nada menos do que o Kyuren White. Que é esse pokémonzinho aqui que vocês estão vendo no celular. No nosso site de Game Press, e aqui a gente pode ver as informações dele. E o mais bizarro, 5.206 de CP no level 50. Sem contar que ele ainda pode ficar com o Best Buddy e ter um boost de CP que poderia deixar ele mais forte ainda. Na verdade, eu não tenho certeza, mas eu acho que poderia sim. Isso é Kyuren White. Kyuren White não é nada mais, nada menos do que a fusão de Kyuren e Hashron. E aqui a gente tem a forma... Ai, olha só a forma Shiny, moleque! Que bagulho lindo! Ah, caralho, meu Deus! Eu não sei quando isso vai lançar, rapaziada. E a gente ainda está naquela expectativa de saber se a gente vai poder fundir dois pokémons nossos. Isso nunca foi falado. E é interessante eles estarem liberando a forma Shiny deles pra poder estar trabalhando em cima disso depois. Porque, rapaziada, a gente tem já dentro do jogo pokémons como Necrozma, Lunala e Sogalel. Da mesma forma que o Kyuren faz com o Zechron e o Hashron, Lunala e Sogalel podem se fundir com o Necrozma. Ou o Necrozma pode roubar eles, tá ligado? Basicamente isso. Então, pode ser que a fusão do Kyuren Black e do Kyuren White possam vir primeiro pra poder já dar espaço pra um sistema novo que vai funcionar também pro Necrozma com a Lunala e com o Sogalel. Então, mano, é BV, cara! É perfeito! Então, vamos parar de enrolação. Além do Kyuren White, a gente tem também o Kyuren Black. Kyuren Black que não é nada mais, nada menos do que a fusão de Kyuren e Zechron. Muito Zika, por sinal, uma das minhas favoritas. Também ficando com 5.206 de CP no seu level máximo. Bizarro, tá? Bizarro, absurdo, loucura, alucinação. Não sei como justificar isso aqui, rapaziada. Eles são mais fortes do que de alga no level 50, rapaziada. O bagulho é inumano, inumano. É porque é inumano, doideira. E, obviamente, forma... Nossa senhora! Para, 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 cara! Olha aí esse Shire doidão, né, o poesinho? Nossa! Mano, o bicho é simplesmente... Ele é simplesmente lindo, cara. Ele só é muito lindo. Olha isso, cara. Que doideira, irmão. É uma fusão. Você vê ali que tem parte dos dois, mano. Loucura. Loucura, insanidade máxima. Obviamente, da mesma forma que a gente tem as... Obviamente, da mesma forma que a gente tem as megas sendo bloqueadas e banidas do PVP. Não podem ser usadas. Provavelmente, essas fusões ainda vão demorar um tempo a serem... Balanceadas, não seriam usadas. Mas, mano, com tanta fusão, mega evolução, pode ser que num futuro aí, provavelmente, bem distante, a gente tenha as Dynamex no jogo, vai chegar um momento que vai dar para fazer uma liga só de forma... Sei lá, mano. Vai ser um bagulho doido. Mega contra Mega, Digimon. E qual é quebrar, rapaz? Vai ser doideira. Então, eu trouxe esse vídeo mais porque a gente vai ter caçada de... De Hashron ainda, porque não pegamos eles Shines. Vamos ter caçada de Kyurem. E, provavelmente, não sei se a gente vai farmar esse Zekron aí que leva 50. Muita gente está reclamando, querem que eu farme ele. Então, pode ser que eu faça. Mais ou menos, eu não decidi. Então, rapaziada, tem muita coisa que a gente ainda vai ver desses Pokémons. Então, eu já queria deixar claro para a galera que acompanha aqui já saber. Fechou, rapaziada? Muito obrigado a você que se inscreve aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu vim nessa. Valeu, falou. Tchau.